Música TV Bom Dia CC está aqui hoje com o campeão sul-americano sub-11 de tênis de mesa, o Daniel Godoy. Daniel, o que significa para você trazer esse título internacional? Eu acho que é o resultado de 3 anos e meio, de muito treino, muito esforço, muita dedicação e também de investimentos em competições e materiais. Quanto tempo você vem treinando, vem jogando e quantas horas por dia é essa dedicação? 3 anos e meio e em média 2 horas e meia por dia e também mais um pouco na minha casa. Na sua casa você treina com quem? Com meu pai ou com meus amigos. Você tem apenas 11 anos, o que é ser um campeão sul-americano? Muito importante e pode ser um bom, grande incentivo para a carreira. Para o Jossaba também é um título inédito. Daniel, como é que você está conciliando horário de escola, com treino, viagens? Ah, eu consigo conciliar bem, eu treino à tarde, estudo de manhã e de noite, quando eu chego em casa faço todas as minhas lições. Esses campeonatos eu procuro sempre agilizar antes. E todos os jogos que você teve no exterior, qual é que foi o mais difícil? E as oitavas de final contra a Venezuela. Estava perdendo por 3 a 1, faltava um ponto para eu ser descalcificado e conseguir virar o jogo. Eu tive muita calma e consegui me superar e vencer o jogo. Daniel, e o apoio da família? É importante porque o incentivo da família, a presença nos jogos, todo apoio é muito importante. Qual é a próxima competição internacional que vai estar participando? Por ter sido campeão no campeonato sul-americano de tênis e mesa, fui convocado para representar o Brasil no campeonato latino-americano em outubro na Guatemala. Estou aqui ao lado do pai do Daniel, que acompanhou o filho, ele e a esposa, como também nos demais jogos, está sempre presente. Yuri, o que significa para você como pai ver o resultado do trabalho, do esforço de treinamento do Daniel? É um trabalho de parceria, com várias pessoas envolvidas. Eu, quando ele estava lá no Paraguai recebendo o título, o hino nacional sendo tocado, é um momento de muita emoção. Mas ali a gente entende que tem uma coisa muito importante, é gostar do que se faz. E o Daniel ama isso, gosta disso. E são parcerias também, não era só ele que estava jogando ali. Ali tinha muitas pessoas envolvidas, são várias parcerias, vários projetos e várias ideias junto, e pessoas que incentivam também nesse trabalho. Então é um trabalho coletivo, com resultados eficientes. E a participação do pai é, como diz, não basta ser pai, tem que participar. Eu não sabia nada de tênis de mesa, comecei a aprender com ele. Hoje aprendi um pouco, mas pelo menos eu posso ajudá-lo nos seus três, no final de semana, em momentos que de repente ele precisa de um acompanhamento, a gente pode treinar. Então a gente vai aprendendo com ele também nesse sentido, e vai dando esse apoio familiar que é necessário. Como outros tipos de apoio também, como o apoio do colégio, o Colégio Luterano Santíssima Trindade, é um colégio que dá um apoio excelente, mas sempre sabendo que nunca pode deixar de estudar, tem que ser sempre um excelente aluno, para se tornar um excelente atleta também. O apoio do clube, da Associação Proteínas de Mesa de Joaçaba, é essencial. Nós temos uma estrutura muito forte, inclusive uma vez por mês. Nós temos um técnico, vem de Santos aqui, que é o Luiz Fernando de Paula, que é um técnico de renome internacional, que está orientando a carreira do Daniel também. O apoio da Prefeitura Municipal de Joaçaba, da Fundação de Esportes, é excelente. E todos nós aqui, com vários tipos de apoio, os resultados são conseguidos, não só para ele, mas eu creio que outros futuros campeões nós iremos formar em Joaçaba. E a família Godoy, como é que recebeu o resultado, como é que está agora, que tem na família um campeão sul-americano? Muita surpresa, né? Porque não é a tradição nossa, nem na minha família, nem na minha esposa, temos atletas, não é algo normal isso. Depende de outras famílias, isso já é normal, mas para nós é totalmente surpresa. Cada fato, cada momento é um fato novo para nós. Uma competição local, como o Oliejo, como Jogos Interbairros, era algo, uma novidade. Depois vieram os campeonatos estaduais, também organizados pela Federação Catarinense, também era novidade, foram sendo campeões. Depois veio uma família lá do Belém do Pará, a família Carvalho, que nos orientou em relação às competições nacionais, que são as Copas Brasil e Campeonato Brasileiro. também eram surpresas, momentos novos, então tudo é novo para nós. E agora essa competição internacional, e daqui uns dias ele estará em outra competição internacional, já foi convocado para uma outra competição, que é o Latino-Americano, na Guatemala, em outubro, com surpresa, ficamos sabendo da convocação dele. Então tudo para nós é novidade, nós não sabíamos nada, não entendíamos nada desse assunto, mas com diversas pessoas nos ajudando, esse caminho está sendo trilhado e com bastante sucesso. E agora essa competição internacional, Amém Amém Amém